O curso de formação de terapeutas de florais de barro que nós estamos a lecionar aqui na Alba tem a duração de 90 horas. Quando criámos este curso foi numa tentativa de colmatar uma série de falhas que havia relativamente aos outros cursos que estão aí no mercado, portanto existem vários cursos que ensinam de uma forma ou de outra a trabalhar com as essências e a forma correta de as aplicar. No entanto, vimos que havia necessidade de criar uma base teórica histórica que alimentasse a capacidade dos terapeutas também de poderem fazer um juízo crítico acerca das terapias alternativas e também das essências florais de barro. Para isso houve necessidade de aumentar as tradicionais 47 horas, cerca de 47 horas do curso de terapeutas, para 90, embora tenha sido o incremento de mais de metade, mas de forma a falarmos de história dos florais de barro, falarmos bastante sobre filosofia homeopática, porque está na base das essências florais, não podemos afastar-nos muito da homeopatia porque a base das essências são a homeopatia, ainda. Então, todo este universo que envolve as essências florais foi isso que tentámos captar também para lecionar no curso. Por outro lado, os cursos normalmente são muito teóricos, é feita uma descrição muito exaustiva das essências e de qual a sua utilidade, mas também nos deparámos que os alunos depois tinham imensa dificuldade em aplicá-las no dia-a-dia, porque uma coisa é falarmos de arquétipos e de conceitos que se acabam de ser bastante vagos e bastante genéricos, outra coisa é, num ambiente de consulta, em sala, identificá-los no terceiro humano e conseguir, então, indicar as essências de acordo com esses estados emocionais que a pessoa nos apresenta. Por esse mesmo motivo, tivemos necessidade de criar um curso bastante mais prático. Além disso, também foi feito parte do curso um estágio final de três consultas acompanhadas, do qual seria elaborado um relatório completo dessas mesmas consultas, de forma a que os alunos pudessem demonstrar os conhecimentos adquiridos durante o curso, o que também aumentou um pouco mais a carga horária do curso.